Bominho dá spoiler da prova do líder deste domingo, dia 21, com muita velocidade. Diretor da Globo publicou imagens da estrutura da disputa em suas redes sociais. Um participante deixa o BBB24 neste domingo e assim que Nissan, Pitel ou Raquel saírem da casa, uma prova definirá quem é o novo líder do reality. O diretor de gênero da Globo, Boninho, deu um spoiler sobre a prova em suas redes sociais. No post, Boninho revelou que será uma prova com muita velocidade. Nas imagens, é possível ver várias bolinhas numeradas em um circuito. E aí E aí